Olá, está começando o canal Pensou Proteção! Olá pessoal, tudo bem? Hoje no canal Pensou Proteção estamos com o ilustre técnico de segurança do trabalho, Ezequiel Tavares. Ele também trabalha com consultorias de segurança do trabalho para empresas, mais focado em treinamentos. E é justamente sobre isso que nós pretendemos fazer esse vídeo. Ezequiel, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Nós gostaríamos de trocar uma ideia contigo hoje a respeito de treinamentos, certo? O que pode nos dizer a respeito dos treinamentos das empresas? Bom, André, respondendo a tua pergunta sobre os treinamentos. As empresas devem realizar treinamentos pertinentes às suas atividades, fins. Então, vou te dar um exemplo. Uma empresa que realize atividades de altura, qualquer atividade acima de 2 metros de altura do peso, por exemplo, deve realizar um treinamento em E35. Empresas que realizam atividades em espaços pequenos, apertados, que a gente chama de espaço confinado, devem realizar treinamentos de neto em T3 de espaço confinado. Então, o colaborador precisa operar uma plataforma de trabalho aéreo, que seria uma PTA, deve ter um treinamento de PTA. Bom, resumindo, se a gente for conversar isso, a gente vai até amanhã todo o treinamento precisa, né? Mas, um resumo, dependendo da sua atividade, um tipo de treinamento. Cada treinamento, ele possui uma validade específica também. Isso é muito importante, e as empresas devem cumprir essa validade. Uma coisa que eu estava pensando aqui, e eu já queria falar pra ti, é o quê? Um treinamento de trabalho em altura, por exemplo, tem uma validade de 2 anos. Correto. O que que 99% das pessoas, ou das empresas, melhor dizendo, tá? Pra não dizer 100%, o que que elas fazem? Vão realizar o treinamento somente daqui a 2 anos. Mas se a empresa teve alguma mudança de layout, teve algum acidente ou incidente de alto potencial, o que que fala a norma? Que deveria reciclar dentro desses 2 anos. Não precisaria esperar os 2 anos. Sim, deveria antecipar, no caso, a reciclagem, né? Isso aí, pra não dizer 100%, 99% das empresas elas fazem, só recicla no limite. Bom, mas a empresa já ter um treinamento já é uma grande coisa, porque a gente está em 2019, o ano passa rápido, daqui a pouco a gente já está em 2020, e as coisas, no meu ver, não estão mudando tanto, tá? Em que sentido? Nós temos empresas de pequenas, vamos botar de médio a grande porte, até hoje, que não realizam treinamentos básicos que eram necessários para o colaborador. E, às vezes, pensa em quem? Tem esse imposto. Porque, claro, um treinamento, se não tem uma mão de obra interna que realiza esse treinamento, vai ter que trazer de fora. Porém, isso não seria um custo, seria um investimento. Eu poderia estar falando isso pra vocês, porque eu tenho uma empresa de treinamento, né? É muito simples. Mas, vendo na condição do colaborador, isso seria um investimento. Vamos dar um exemplo. Você paga X no treinamento de altura, que eu te falei agora, de NER 35. 10 pessoas vai usar esse treinamento. Dentre essas 10, um teve um assistente de trabalho, tá? Isso aí, daqui a... Num período de 10 anos, tá? Vamos pensar assim. Agora, eu tenho 15 colaboradores, não quero realizar esse treinamento. De novo, voltando ao assunto do outro dia, né? Que falta um pouco de fiscalização nessa parte, por isso que as empresas não realizam, né? Acredito que com o E-Social isso vai melhorar, entendeu? Bastante, tá? Mas, não realizam treinamento. Bom, o que que acontece? Se eu pegar um colaborador, tiver uma queda em altura, ele fica afastado, tá? Então, com certeza, o colaborador quebrou a perna. Por sorte, tá? Que uma queda em altura pode vir a óbito, ou vai se machucar muito feio, ou uma lesão que não tem, irreversível. Invalidez, né? Invalidez, bom, é complicado. Aí o colaborador vai pra afastamento, a empresa vai ter o custo dos 15 dias, né? Que depois vai pra INSS, porém, aquele colaborador é uma mão de obra que está faltando, né? Então, por exemplo... Qualificada, né? Isso. Teoricamente, tu vai ter que ter toda a mão de obra de requalificar alguém, até chegar ao ponto de produzir o que ele produzia. Isso aí. Então, se tu botar isso na balança, com certeza, tu vai gastar muito mais, tá? Com essa requalificação de um colaborador que daqui a pouco não era daquela área, ou a contratação de outro colaborador, porque aquele que se acidentou já está há dois, três meses, ou mais, que quebrou a perna, que é o nosso exemplo. Então, se tu botar na balança, com certeza, tu vai gastar muito mais em não qualificar do que deixar a mão de obra qualificada. Então, isso com certeza, no meu ponto de vista, é o carro-chefe. Então, perfeito. Até nós estávamos conversando nos bastidores, né, a respeito da nossa legislação. E, realmente, se chega à conclusão de que o Brasil tem vários dispositivos legais para que a segurança do trabalho realmente aconteça. A gente ainda comentou que deixa uma impressão de que falta uma fiscalização um pouco mais intensa, talvez, para que realmente force esse tipo de empresário que a gente falou que não se preocupa muito, para que realmente qualifiquem e habilitem os trabalhadores de forma correta. Como tu falou, talvez o evento do E-Social venha para dar uma alavancada a mais, né, até porque alguns aspectos que antes dependiam de um auditor fiscal do Ministério do Trabalho, talvez sejam de forma automática. Até se comenta muito da questão da multa automática em função do E-Social e tal. Então, eu acredito que vá impactar com esse receio para a empresa que não cumpre as obrigações legais hoje e talvez isso melhore. Até uma coisa interessante, falando do Ministério do Trabalho, há pouco tempo, é uma coisa um pouco recente, eles liberaram, dizendo assim, né, sobre os treinamentos à distância. Tu, que trabalha diretamente com treinamentos para empresas, consultorias, o que tu pensa a respeito disso? Tu acha que é interessante? Tu não acha? Tu já fez? Ou pretende fazer? Respondendo a tua pergunta, André, no meu ver, tá, os treinamentos à distância tem duas, dois polos, positivo e negativo. Por quê? Tá, se eu, empregador, tá, tenho uma dificuldade de levar meus colaboradores até um centro de treinamento, tá, à distância, daqui a pouco eu trabalho numa granja, é complicado de contratar alguém, daqui a pouco até o próprio instrutor não vá até lá, seria uma grande saída, tá. Porém, tem uma coisa que a gente estava conversando, é o quê? É os treinamentos que precisam de parte de prática, isso aí tá bem claro lá, nessa nota técnica, né, que é o quê? Todo treinamento que precisa de teórica e prática, a teórica pode ser feita à distância correta. Comentamos até falando de vídeo, à distância e tal, né, é isso aí. Tranquilo, tranquilo, eu não vejo um erro nisso, tá, porém, deveria de ter a prática, aí que eu tenho um medo, tá, porque pode acontecer de vir empresas a criarem esses treinamentos e fazer uma forma de, a prática que o cara, que o colaborador vai fazer, né, no computador, uma prática, eu acho totalmente errado, tá. Então, se é um treinamento de altura, no mínimo a pessoa tem que colocar um cinto, tem que vestir o sistema de retenção de quedas, tem que fazer o acesso a mais carga, um treinamento de espaço confinado, por exemplo, tem que ter uma parte de primeiros socorros que ele vai fazer, tem que ter uma prática dentro de um espaço confinado, cliente que conversou treinamento de PTA, tem que ter uma prática de PTA, mas treinamentos como NR6, por exemplo, de EPIs, não vejo problema, tá, mas lembra que eu falei de um polo positivo e negativo, esses são os positivos ainda. Qual é o negativo, no meu ponto de vista? Tu, como empresário, tá, se a pessoa não tiver uma visão de que aquilo que tu tá pagando, aquele treinamento, ele vai agregar no conhecimento dos teus colaboradores, não vai adiantar em nada, por quê? Botei 10 pessoas pra assistir aquele treinamento, liguei o play no vídeo e voltei pra minha sala. Vamos ser sinceros, né, um treinamento com uma carga horária de 4 horas, 5 horas, 6 horas, que seja, tá, vocês acham que os colaboradores vão ficar 6 horas sozinhos naquela sala, prestando atenção naquele vídeo? É difícil. Então, o que que aconteceria? Com certeza, esses colaboradores não iriam prestar atenção. Ou assimilar, né, todo o outro. Ou assimilar, entender, certo, certo. Bom, o que que seria o ótimo, então, no meu ponto de vista? Que aquele empregador, ou aquele encarregado, ou aquele responsável, ou aquele grupo de pessoas, diferente seja da RH, seja da produção, a função que for, mas que tenha alguém de liderança dentro daquela sala de aula, tá? Isso é requisito? Não, isso é eu. Alguém vai supervisionar, né, Nelson? Pra que seja válido aquele treinamento. Porque senão, até para o empregador, que gastou menos naquele treinamento à distância, que isso é meio que óbvio que vai acontecer, vão ser valores bem mais abaixo, tá? Mesmo assim, vai ser um dinheiro jogado fora. A pessoa vai ter um certificado, tá? Pro empregador, ele vai achar que está treinado, e não vai estar, e aí, vão botar na balança de novo, né? É bem mais propício de acontecer um acidente do que não ter. Então, só um papel assinado, não vale de nada. Perfeito. Até como tu está falando, é interessante também, o pessoal que está assistindo, entender que como é uma coisa muito recente, talvez evolua bastante, né? Inclusive, estabeleça esses requisitos mínimos, talvez. Eu já li a nota técnica, ela menciona até conteúdo pedagógico específico e tal, mas não menciona nada em supervisão, como é que isso pode ser feito, né? Se daqui a pouco o recurso audiovisual tem que cumprir algum parâmetro, então é muito interessante a gente tocar nesse assunto por ficar vago, né? Então, até se você aí, que está assistindo o canal, quiser deixar alguma dica, sugestão, ou se já tiveram algum contato com esse tipo de treinamento à distância, né? Deixa nos comentários aí, que a gente de repente volta a fazer novos vídeos, e o Ezequiel tem experiência aí nessa parte de treinamento, pode agregar ainda mais conhecimento para nós. Ezequiel, então, mais uma vez o canal Pensou Proteção, agradece a tua presença. Para nós é fundamental essa experiência externa, né? Principalmente para o pessoal que está assistindo ali, tem essa visão, né? De um outro profissional da área. E sempre que tu puder, nós gostaríamos que tu voltasse do canal para falar sobre outros assuntos. Muito obrigado, gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu venho acompanhando o canal e vejo que está crescendo cada vez mais com assuntos pertinentes à área de segurança, então isso é muito bom. Já vi empresas que utilizam até em treinamentos os vídeos, então, muito bom, meus parabéns para vocês. E para o que precisar, estou aqui. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.